Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo, do Lisete, da loja Quero Instrumento. Quero te apresentar esse excelente instrumento. Fica aqui comigo nesse vídeo. Olha só, é um excelente instrumento que, principalmente, nós estamos aqui com o objetivo de mostrar para você uma excelente aquisição para que você quer um instrumento novo, economizar uma grana e, obviamente, sem abrir mão da qualidade. Nós somos representantes oficiais da marca Schiffer no Brasil e esses produtos, na sua grande maioria, ficou um certo tempo aqui no estoque e, pelo fato de ter ficado no estoque, pode ter acontecido algum tipo de avaria, um assadinho aqui, uma manchinha no banho lá ou lá, mas, obviamente, todos esses pontos, quem sai ganhando é você. Por quê? Você vai ter um instrumento novo com apenas algum detalhe estético. Deixar bem claro, isso não quer dizer que o instrumento tenha algum problema com sonoridade mecânica e afinação. Na minha opinião, são três pilares que não se pode abrir mão, tá? A questão estética é meramente uma questão que você, necessariamente, vai até esquecer. Você fazendo as contas, você vai falar, nossa, por causa desse pigmentozinho, eu vou economizar essa grana? Ah, pelo amor de Deus, vou comprar sim e vou fazer uma excelente aquisição. Você vai estar bem certo e eu quero te mostrar que são detalhes pequeníssimos que você vai fazer nas contas e você vai falar, nossa, valeu muito a pena, eu quero estar comprando esse produto. Fica aqui comigo para ver mais detalhes sobre ele. Instrumento novo com, na minha visão, três pequenos detalhes de banho somente. Vai ser até um pouco difícil mostrar, tá? Então eu peço paciência para vocês, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu coloquei um adesivo aqui, para de certa forma deixar claro aqui, que tem um sinal preto aqui. Não sei nem se a câmera vai pegar com nitidez. Tá? Esse é um pequeno detalhe. Tem um segundo aqui. Estou vendo aqui. Um pouco mais para dentro. Tem um segundo detalhe. E o terceiro, eu acho que até perdi onde que estava. Primeiro e segundo aqui. É, confesso que eu não estou achando. Porque são detalhes pequenos, como já foi falado. Então, é até difícil a gente achar. Ele está em perfeitas condições. Tirando esses dois agora, né? Detalhes. Quem sabe eu acho o terceiro passo. Mas está em excelentes condições. Se o terceiro existir, vai ser mais ou menos nesse padrão. Aqui o terceiro, achei. Está sempre, tem um adesivo branco aqui. E mais embaixo, tem aqui um sinal de corrosão. Três sinais de corrosão, como eu tinha falado. De resto, o instrumento está perfeito. Sapatilhamento, obviamente, novo. Tudo em ordem com ele. Acompanha o instrumento. O tudel reto, que é esse que já está montado no instrumento. Acompanha o tudel curvo. Um pouco mais curvo. Você pode ver aqui. E o kit boquilha, que já está montado aqui no instrumento. Como você pode ver. O cobre boquilha está aqui. Ok? Ele também tem esse kit de limpeza, que eu chamo. Que é uma flanelinha. Uma flanelinha. Essa amarela. Uma luvinha aqui. E também vem um bisup. Uma correia de pescoço, para quem precisar. E uma vaselinha. Aqui também vem essas duas alças. Que, na verdade, é a alça aqui atrás. Para usar aqui atrás, como se fosse mochila. O estojo está em excelentes condições. Normalmente tem zíper quebrado. Em alguns estojos. Esse aqui está perfeito. Os dois. Diga-se passagem aqui. E esse daqui. O outro aqui também, do bolsinho. Também está tudo em ordem. Tá? Literalmente perfeitas as condições. Tem aqui essas partes aqui, que é para colocar o instrumento dentro. E vem o secador interno também, que é importante. Muita gente preza muito esses acessórios. Olha, eu não sou saxofonista. Vou me arriscar a trocar um hino. Uma melodia do Amazing Grace. Espero que vocês gostem. Mas, pelo amor de Deus, entenda que eu não sou saxofonista. E não controlo muito bem o instrumento. Estou fazendo aqui só para mostrar detalhes para você da sonoridade. Muita gente preza muito. Isso aí, está vendo? Perfeito o instrumento. Exatamente o ponto que eu passei. Apenas alguns detalhes de banho, onde você vai ter um instrumento novo. Sonoridade gostosa, na minha opinião. Bem afinadinho. Mecânica confortável, mas uma mecânica é amarra. Está vendo? Só fazer as contas, você vai estar fazendo uma excelente aquisição. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse excelente instrumento. Mais uma vez, quero deixar claro que, se você tiver alguma dúvida sobre esse instrumento, ou qualquer outro que nós temos no nosso estoque, entre em contato conosco. Temos várias formas de atendimento, onde eu tenho certeza que uma delas vai ser bem confortável para você, para que a gente possa tirar todas essas dúvidas. Porque você precisa comprar com segurança. E, obviamente, estamos aqui para lhe ajudar nesta parte. Não se preocupe também em relação ao pagamento. Nós somos especialistas no assunto. Temos excelentes formas de pagamento, onde você vai pagar parcelado. E, também, vai pagar com segurança. Isso também vale para o envio. Sabemos quão importante é o envio. Temos experiência no assunto. Nós viemos para todos os dias. Todos os dias. Para todos os lugares do país. Desde uma caixinha de paleta, ou um encordoamento de violino, por exemplo. Até um órgão. Então, imagine. Nós temos experiência no assunto. Temos como lhe oferecer uma excelente opção de frete, para que você possa economizar dinheiro, receber com agilidade. e, com segurança, o seu instrumento. Só basta entrar em contato conosco. Ou, já clique aqui em comprar. E, aproveite esta excelente oportunidade. Muito obrigado por assistir este vídeo.